Vamos lá, vamos ao momento da palavra de Deus, se você quiser e puder, vai lá, abre sua Bíblia e a gente vai ler em segunda crônicas no capítulo de número 20 e o versículo de número 12 eu vou ler o 15 também e também vou ler o número 22, vou te contar uma história e daí nós vamos extrair lições para a nossa vida, para a nossa caminhada e a palavra de hoje é não fique desanimado não fique desanimado, o Senhor lutará por você ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? pois não temos forças para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti ele disse, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá assim diz o Senhor a vocês, não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus quando começaram a cantar e a entoar louvores o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moab e dos montes de Seir que estavam invadindo Judá e eles foram derrotados amado, amada do Senhor, uma palavra que nos mostra como nosso Deus, Ele se importa conosco como Ele se importa com você como Ele tem olhado para as tuas lutas e lutado por você é você mesmo que está me ouvindo aí, eu quero dizer a você que o Senhor tem lutado por você o Deus Todo-Poderoso o Senhor dos Exércitos Ele tem lutado por você nessa batalha eu olho para essa palavra e eu vejo o Senhor Deus dando um grande livramento ao seu povo e a Josafá e eu vejo Deus falando de uma maneira toda poderosa Deus Ele dizendo assim, olha vocês não precisam ter medo e além de não ter medo vocês também não precisam ficar desanimados por causa desse exército enorme Deus está dizendo a você hoje você não precisa nem ter medo nem você precisa ficar desanimado você não precisa ficar desanimado e nem você precisa ter medo por conta desse grande problema quando eu olho para exército aqui quando eu olho para homens armados eu me lembro de guerra e quando eu me lembro de guerra eu penso nas minhas guerras não no sentido literal a gente sabe que no nosso tempo não é comum nós ouvirmos histórias de invasões de exércitos inimigos a não ser nos filmes, né? mas quando a gente fala de guerra a gente fala das nossas guerras e muitas vezes as dificuldades se levantam assim como se levantaram contra Josafá sem avisar com a mesma proporção e é aí que a gente vai responder a esse ataque é aí que a gente vai resolver responder, melhor dizendo a essas guerras a notícia não foi boa e talvez as notícias que tem chegado até você nesses últimos dias também não são boas qual era a notícia aí nessa história, Clarice? chegaram para Josafá dizendo olha Josafá vem um grande exército contra ti vem uma grande multidão contra ti estava chegando contra aquele povo uma grande multidão um grande exército qual era a missão? qual era a missão desse exército? era destruir era saquear era acabar com o reinado daquele daquele homem que mesmo não sendo perfeito tinha mostrado coisas boas no seu reinado Josafá amado a primeira coisa que eu aprendo ontem nós iniciamos essa mensagem eu vou finalizar hoje a primeira coisa que eu aprendo nas lutas da nossa vida é que quanto maior os problemas maior o livramento aleluia quanto maior o inimigo maior o livramento não se esqueça que o meu Deus que o teu Deus ele está atento a Bíblia diz que ele não cochila e que ele não dorme e eu preciso descansar confiando que o meu Deus é Deus de livramento você confia nessa palavra? você confia que hoje você se levantou da cama e o teu Deus como um guarda como uma muralha de fogo ao teu redor como diz lá na sua palavra ele te protege você crê que os seus filhos estão na escola ou vão para a escola daqui a pouco e estão protegidos pelo Senhor? você crê? você crê que a tua família está bem guardada assim como aquela família que a palavra de Deus me conta quando o anjo da morte passava ali ele não entrava porque ela estava protegida nos umbrais da porta estava uma marca e a marca era o sangue do cordeiro que simboliza o sangue de Jesus aleluia agradeço a Deus obrigado Senhor por guardar a minha família quanto maior o inimigo maior o livramento entenda agora chegou a má notícia Josafá você vai ser atacado três exércitos contra você três contra um um grande número de problemas se aproximando aleluia mas maior é a vitória maior é a vitória maior é a vitória no versículo cinco do capítulo vinte eu vejo Josafá se pondo em pé se pondo em pé e Deus está dizendo a você nessa manhã Senhor meu filho minha filha se ponha em pé se ponha em pé quando Josafá ele percebeu o problema aleluia a Bíblia me conta que ele se colocou de pé isso é postura de quem vai para a guerra muitas vezes nós recebemos as más notícias muitas vezes nós olhamos os problemas e nós nos prostramos e a gente fica lá no nosso lugar de prostração de comodidade apenas reclamando dizendo ah por que Deus permitiu isso tudo por que Deus permitiu que essa guerra se levantasse contra mim aleluia se levante meu amado se levante vá à guerra vá lutar busque em Deus força Josafá se levantou proclamou um jejum ele percebeu que as guerras elas se vencem com armas mas não só armas carnais armas espirituais é estratégias que Deus te dá no mundo material e no mundo espiritual para você vencer aleluia e aí Deus ele responde a Bíblia me diz que ele responde através de Jaaziel lá no meio da congregação sobre ele vem o Espírito do Senhor aleluia e o Senhor diz não temais nem vos assusteis por causa dessa multidão pois a peleja não é vossa a peleja é de Deus nessa batalha não tereis que pelejar ficai parado e vede a salvação do Senhor para convosco ó Judai Jerusalém não temais nem vos assusteis amanhã saí-lhes ao encontro porque o Senhor será convosco olha a resposta de Deus meu amado minha amada você crê na resposta de Deus no dia de hoje sobre a tua vida Deus está falando com você nessa manhã Ele está dizendo diante dessa guerra você não precisa temer e nem você precisa se assustar você não precisa se assombrar porque essa peleja ela é minha Deus está dizendo o Senhor pelejará por você o Senhor será convosco aleluia e a gente vê que essa batalha ela foi vencida através do louvor quando começaram a cantar e a dar louvores o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moab e os da montanha de Seir veja três povos o Senhor pôs emboscadas o que aconteceu ali aquele exército perdeu a batalha aqueles três exércitos ficaram confundidos se degladearam entre si e a vitória aleluia é do povo de Deus é do general de guerra aquele que é conhecido como o que nunca perdeu em batalha o povo de Deus está guardado pelo poder do Espírito Santo de Deus aleluia aleluia creia você vencerá as suas batalhas sem temer sem se perturbar na confiança de que o teu Deus lutará por você agora se coloque de pé se coloque de pé para enfrentar está de pé postura de quem confia de quem está preparado busque em Deus preparação para a guerra porque meu amado minha amada nós vivemos dias de intensas pelejas não é tempo de estar dormindo não é tempo de estar acomodado não é tempo de estar parado levantemo-nos ergamo-nos a peleja não é nossa a peleja é de Deus vamos orar